Fala galera, aqui é o FaleiBlox e no vídeo de hoje estamos aqui no Pé de Vênus Então já merece muito seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Mano, tem muita gente que assiste meu vídeo e não é inscrito Como assim cara? Então não perdi essa chance, se inscreve no canal Onde você vai encontrar vários vídeos de cores, de vários tipos, mano De pet secreto Ainda não encontrei o pet secreto do jogo Calma galera, mas ele vai aparecer Tem que aparecer, né? Uma hora quando ele aparecer eu já gravo na hora Então já deixa o seu like, a meta de vídeo A meta de like desse vídeo 300 likes Então deixa o seu like pra ajudar a bater essa meta E como você viu no título, mano Eu estou gastando 100k, 100 mil de gemas de lava, beleza? Essa gema aqui eu estou com 100 mil Ok, 101 mil 101 mil, mano Muitas gemas, muita coisa E vamos pegar todos de pets Basicamente o vídeo vai ser esse, mano Cara, vocês estão vendo esses pets lendários aqui, né? Esses pets incríveis Merece muito o seu like, cara Olha o tanto de pets lendários, mano Eu aqui acabei escolhendo um monte de pets Ok, eu só tenho 79 pets Vou excluir mais É, eu não sei se eu vou escolher agora É, dá pra excluir mais, hein? Acho que eu vou apagar tudo Só vou deixar, sabe o qual? Só os de... Ah, esse aqui é lendário Eu só não vou apagar os lendários Caraca, eu acho que tudo é lendário O sapo aqui Ele não é lendário Esse aqui também Não, eu vou guardar pra poder doar pra algum inscrito, mano Quando eu entrar no servidor público e tal Acho que eu só vou apagar esse aqui mesmo Só um pet, beleza Então se eu relacionei uma, galera Vamos pra área do começo E vamos pegar 100k de gemas 100k de pets lendários Vamos lá Chegamos aqui na área Mano, é muito rápido Muito chazão Vamos pegar e recuperar a vida aqui dos pets, né, cara? Tá muito incrível Vamos usar aqui Esse lendário aqui E vamos agora pra próxima Pro jegue, né, velho? Vamos pro jegue, vamos pro jegue, vamos pro jegue Vamos pro jegue, galera Vamos lá, vamos lá Mano, 100 mil, velho Eu acho que eu vou coletar mais de mil pets Velho, é mais de mil pets Vamos deixar aqui no automático Um, dois, três e... Vamos ver, vamos ver Mano, 100 mil, cara Que isso, galera Que que é isso Muito incrível, mano Merece muito seu like Vamos ver quantos pets vai pegar Eu acho que vai encher a mochila, né? Já tem 12 pets Vamos nessa, galera Vamos nessa Vamos que vamos Vamos ver, vamos ver Tá pegando em comum Mas uma hora vem lendário Que é lendário, mano Eu vi o pet aí do Jeff Blocks, mano Azulzão O maior pet bonitão, mano É igual o Installer Blocks Muito incrível Então vamos que vamos, galera Galera, estamos chegando Quase a 9 mil inscritos A meta é 10k, mano Tu compartilha com seus amigos E vamos chegar aos 10 mil inscritos Nos finales do ano, mano Tamo junto Vamos que vamos, vamos que vamos Farma, farma Mano do céu Cara, já gastei 3k rapidão Olha o tanto de pets Ai, 120 pets Eu peguei mais 45 Ainda falta mil e tantos pets ainda, mano Será que 100k pega mil pets? Eu não sei Vamos ver aqui, né Eu quero lendário Eu não quero saber, mano Eu quero lendário Mas uma hora pega É 100k, mano 100k de gemas de lava, mano Então tem que pegar Não tem jeito Vamos ver, vamos ver Vamos ver Porque tá pegando muito pet comum, velho Comum e raro Olha lá Ele tá pegando mais comum Não é porque eu não farmei hoje ainda Ele pegou um épico Boa Vamos que vamos Comum, comum e comum Épico Pegou mais um épico Tá melhorando, mano Tá melhorando Um raro Raro é mais ou menos Raro novamente Mano, eu quero pet lendário, galera Rapaz, quando ele dá essa travada assim Eu sempre penso que é lendário Uou Peguei um brilhante Brilhante é top Brilhante é top também Ajuda bastante Mano, esses pets eu vou doar tudo pros inscritos, mano Tô nem aí Vou entrar no servidor um dia Eu vou gravar doando o pet pra Nossa Peguei um lendário Que que é isso Que que é isso, cara Que incrível Nossa, mano Tu já tô Mano, só gastei 10k Já peguei um lendário, mano Vamos que vamos Peguei mais um brilhante Já pegamos 111 pets, mano Vamos que vamos Caraca 100 mil, mano Que que é isso aqui, ó Tem 89 ainda Caraca, galera Muito incrível, velho Vamos que vamos Vamos nessa Deixa o like Caraca, mano Vamos aqui Vai farmar bastante Já tem 14 minutos de vídeo, já Já tem 4 minutos Mano, 4 minutos Já gastou 10k Mano, vai demorar demais Mas vamos nessa, mano Estamos aí pra isso mesmo Vamos que vamos, galera Em comum Vamos pegar mais um lendário Quero pet Opa Pegou o búfalo Não é o búfalo, não, né O touro Brilhante Top Vamos que vamos Raro Pega lendário Quero lendário azul, mano Quero lendário azulzão Mano do céu Vamos Vamos Vamos, galera Vamos que vamos Eu não sei se ele fica aqui Ou se ele, tipo, muda e tal Pra pegar o lendário azulzão Mas vamos, mano Vamos farmar isso aí mesmo Bora ver Vamos ver Me desejei sorte, galera Mano, é muito pet, cara Já pegou 150 pets É muito pet, velho Que incrível Vamos que vamos Vamos que vamos 170 pets Nossa, ele bugou Bugou Acho que eu perdi uns eggs aí, mano Ele deu um bugadona Feia 261 pets no total Mano, vem lendário, vem lendário, vem lendário Vamos torcer no lendário Bora lendário, bora lendário, mano Que que é isso? Não vai vir lendário? Como assim, mano? Muito jegue, cara Que isso, mano? 100k de gemas, cara Eu tô bugado, galera Mano, eu farmei, tipo, eu farmei uma hora E pegou esse... Mano, é muito gema, mano É muita gema, vamos que vamos Bora, bora, bora Pega, moleque Vamos, galera, pegou mais um épico Boa, boa, épico é bom, mano Eu quero lendário, eu quero lendário, mano Vem lendário, vem lendário Bora lendário Bora, filho Vamos, vamos, vamos Pegamos raro, tá, mano Opa, peguei um brilhante, mano Brilhante é top, brilhante, eu fico feliz Vamos que vamos E lendário, eu fico mais feliz ainda Vamos ver, vamos ver, galera Ó, mais um brilhante, bom Mano, vou dar as brilhantes Tudo, mano, que eu tiver Na moral Opa, aranha é brilhante Porque já ajuda, né, mano Que tá começando do começo Já ajuda, né, galera Então, vamos fazer isso Deixa eu coletar esses pets Já coletei 252 pets agora Aí tá um mito em 3 em 3 Então, mano É só segurar que, mano Mano, o incomum, o incomum Cara, esse espelho da última ilha É muito incrível Tô esperando abrir uma ilha nova Eu acho que vai ter uma atualização, né E a espera Esperando também Pet secreto Esperando pet secreto Pra poder gravar pra vocês, mano Que é muito Mano, eu amo fazer vídeo De pet secreto É muito incrível, velho Vamos, bora Bora Mano do céu 100k de gema, mano Pessoal, eu só gastei 30 mil só de gema E já tem, mano Mais de 6 minutos, já tem, não? 6 minutos já, mano Esse vídeo vai dar Vai dar tempo demais, galera Você é louco Vamos que vamos Que incrível, mano Bora 100k de gemas, cara Que isso Vai farmar Mano, é muito, velho É muita gema Porque vai gastando de 300, 300, velho Então, eu acho que esse vídeo vai Mano, esse vídeo vai dar uma demoradazinha Bora, bora, bora Vamos, vamos Vamos que vamos 70k Que isso, galera Vamos nessa, mano Vamos que vamos, mano Eu vou fazer assim, galera Vou dar um pausa agora Porque já tem, ó Já tem 6 minutos 7 minutos E quando estiver faltando Tipo, uns 20k Eu volto, beleza? Porque senão Vocês vão ficar esperando aqui E os pets que eu pegar lendário Eu mostro pra vocês Então Eu já volto, mano Porque é muito Mano, é muito Lava aqui, né? Gemas de lava Então vai demorar demais Já tem 7 minutos E eu não quero que vocês fiquem só olhando Eu farmando Já volto Pronto, galera Voltando aqui Temos agora Deixa eu ver 7 minutos Vai dar 8 minutos E temos 10k de gemas E estamos gastando Galera, eu fiquei um pouco desanimado Porque não peguei mais pets Tipo, eu peguei alguns pets lendários Mas eu acho que não foi muito Porque eu já estou pegando 921 pets Novos aqui Porque eu tinha já uns 80 79 pets E eu já estou com mil pets aqui, ó E tipo, eu peguei poucos lendários E tipo, mano Eu demorei pra armar Mas assim mesmo Acontece Vamos ver quantos lendários a gente tem E vamos ver o que a gente pegou De forte, né, velho De novo Porque compensa demais, velho Só de a gente usar esse monte de pet É diferente Que compensa Entendeu? Já estamos terminando aqui Falando 6k Naquela hora eu parei Acho que era uns 70k de gemas de lava E temos agora só 5 mil Então, cara Gasta Mano Foi quase 10 minutos 15 minutos 20 minutos De a gente coletando gemas aqui, né? Porque eu cortei, né? Porque se eu fosse esperar, cara Vocês iam assistir o vídeo Só coletando essas gemas Então já estamos terminando aqui Estamos terminando Pra gente ver quantos pets a gente já pegou Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Se você tiver ouvindo algum barulho E algum grito É a avidência Então desculpa Vamos, galera Vamos que vamos Merece muito O seu like e a sua inscrição Se eu sei que tem muita gente Que assiste e não é inscrito Então se inscreve É esse momento Que amanhã já tem vídeo de COD novo, hein? O vídeo de COD novo Vai ser surpresa, cara Porque o pet que eu vou me revelar Vai ser muito incrível Tá terminando aqui já Falta um K600 Cara, que isso Bora, bora, bora Vamos Vamos Vai vir um lendário pra finalizar Vem um lendário pra finalizar Bora Vamos, galera Vamos, galera Brilhante, brilhante Ah, não vai vir um lendário pra finalizar, velho Ah, vai terminar com um só Acabou E no total de pets que eu peguei Foi 1.012 pets Porque eu já tinha alguns pets Entendeu, galera? Eu tenho aqui dois pets aqui, ó Esses aqui são uns cachorrão, né? Três cabeças É o que, ó O nome daqui, ó Cerberus É esse o pet de três cabeças Eu acho que eu peguei mais três Vamos abrir aqui Mano do céu Mil pets, cara Aqui, ó Eu peguei um Um, dois Três, quatro, cinco Peguei cinco, velho Cinco pets desse Eu vou desequipar esses aqui Tem como eu evoluí? Não tem não, né? Vou desequipar esses todos E vou equipar só o Cerberus E vou tirar aquela thumb, cara Thumb muito top Vamos equipar Vamos equipar novamente Vamos equipar Vamos equipar Cara, porque não tá sumindo? Porque eu não tô entendendo Ah, a minha conexão foi desconectada Verifico sua internet Calma aí, galera Não pode cair a internet agora Se cair a internet agora Lascou-se pelo style Vamos entrar aqui Vamos entrar Vamos entrar Não posso perder, mano Tem que terminar Calma aí Quando voltar Eu volto Pronto, mano Voltei Agora vamos aqui em pets Eu já tenho quatro equipado E ainda tenho mais três Cara, que incrível Eu queria poder equipar todos Só que eu posso? Que isso? Ah, mas desequipa, né? Dá pra equipar cinco pets Cara, mas seria incrível Equipar esses dois, hein? Mas esses dois aqui Seria top Olha o todo de pet Todo de pet Cara, que isso? É mil pets, velho Só pra eu excluir Vai dar uma bagunça Ele faltou dois pets Esse aqui Eu queria poder equipar mais, velho Por que não tá podendo equipar mais, hein? Teve um vídeo De um Mano, o tanto de pet Que isso? Que loucura E tem uns grandão E tem uns pequenos Não tem, né? Que isso, cara? Ah, é porque é level 1 E os outros é level 10, cara Que loucura Vou tirar aquela print Vamos tirar a print aqui, ó Vamos lá Vamos lá Pra finalizar o vídeo Tiramos aquela velha print Então, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa o seu like Se inscreve no canal Mano, olha isso Olha o pet voando ali Olha isso Eu vou tentar jogar todos os pets ali Calma aí Vai lá, vai lá Aqui, ó Aqui, ó Ele voa, cara Que isso? Que top Não sabia dessa, mano Vamos montar aqui Ele voa Ih, mano Caraca, galera Que top Aqui vai ser da próxima atualização Vou finalizar o vídeo por aqui Muito obrigado a todos Me ver se assistiu Deixa o seu like Se inscreve Ative o sininho Pra não perder No vídeo postado E também Comenta aí, beleza? E você que não é inscrito Deixa o seu like E se inscreve Ative o sininho Eu vendo nesta manhã Tem vídeo de COD Muito obrigado Quem assistiu até aqui Valeu E tchau Uhul